O maior objetivo do ano de 2025 é colocar o CSA num lugar condizente com a grandeza do seu tamanho. Mas quais os desafios, o que é que o clube vai precisar fazer pra conseguir isso? Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos pro vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais vídeo aqui no canal, mais um programa e no programa de hoje a gente vai trazer os objetivos que o CSA vai precisar alcançar. Quais os objetivos do CSA para o ano de 2025? O que eu acredito que o CSA consegue dentro da sua realidade pra o ano de 2025? E também faremos paralelos com anos anteriores em cada competição. O CSA ano que vem terá o calendário cheio, então o clube tem que se sair da melhor forma possível em todas elas. Tranquilo? Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário. Onde você acha que o CSA consegue chegar no ano de 2025? Deixa aqui a sua opinião, que é sempre muito importante. Tamo junto, agora vamos embora para o vídeo. Então, meu povo, ano que vem o CSA terá o calendário cheio, tá? Então tem pré-copa do Nordeste, tem campeonato alagoano, tem copa do Brasil e tem o campeonato brasileiro da série C. Já adiantando aqui nesse quesito, o que é que eu acho que seriam os principais objetivos do CSA ano ano? Primeiramente, chegar na Copa do Nordeste e aí eu não digo só chegar na fase de grupo, mas aí a gente vai conversar um pouco mais quando eu mostrar o desempenho da última participação, né? Que não foi boa, foi péssima. Chegar na final do campeonato alagoano e eu também vou colocar aqui as últimas participações do CSA a desse ano e a do ano passado também. Em 2025, o CSA tem que, no mínimo, chegar entre os oito. Obviamente que passando dos oito, o objetivo tem que ser o acesso. Mas se a gente for colocar em fases, a primeira fase, o CSA tem como objetivo passar da primeira fase. Você chegar entre os oito colocados. Não digo chegar em primeiro, tem que terminar entre os oito para chegar na fase seguinte. E aí, passando de fase, sim, você tem como objetivo sempre brigar pelo acesso. Mas para a gente aprofundar mais no tema, eu vou trazer aqui as últimas campanhas do CSA nessas competições. E aqui a última participação do CSA na Copa do Nordeste foi em 2023. O CSA passou na pré-copa por Potiguar e o América do Rio Grande do Norte e chegou na fase de grupos e fez isso aqui. O CSA ficou em último num campeonato em que, com todo o respeito, tá? Mas pelo tamanho dos clubes nesse momento, né? Como estavam os clubes naquele momento, o CSA era, no mínimo, para estar aqui brigando entre os cinco. Pelo menos. Mas você ficou aqui com o Bahia de fora, né? Enfim, aconteceram algumas coisas estranhas nesse ano. Eu não estou falando que houveram problemas extra-campo. Não me recordo nenhum grande acontecimento nesse sentido. Mas o Bahia ficar em sexto também é tão ruim quanto o CSA ficar em oitavo. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Mas o CSA, inclusive, só venceu um jogo. Foi aquele jogo contra o Vitória, que o CSA venceu por 3x1. Uma vitória, quatro empates, três derrotas. Foram seis gols feitos e dez sofridos. O CSA terminou com um saldo de menos quatro e sete pontos aí na fase de grupos. Realmente um desempenho péssimo. Então, quando eu falo que o CSA precisa passar de fase, o CSA, primeiramente, precisa chegar na fase de grupos. Obviamente. Mas chegando na fase de grupos, o desempenho tem que ser melhor do que esse. Isso eu não tenho dúvida. Eu não estou dizendo que o CSA precisa, necessariamente, passar de fase. Mas a gente viu, por exemplo, nesse ano, o Ferroviário, que estava na Série D nessa época, chegando em terceiro aí. Ficou, inclusive, na frente do CRB. O CSA precisa ter um desempenho melhor do que foi em 2023. O CSA perdeu para o Esporte de 3x1 dentro de casa. Perdeu para o Alagoinhas, lá na casa deles. O CSA teve jogador expulso ali também. Empatou com o CRB com um jogador a mais. Empatou com o Sampaio Correia. Perdeu para o Fortaleza. Empatou com o Ferroviário aqui. Como eu disse, o Ferroviário, eu acho que foi a sensação dessa Copa do Nordeste. Mas eu acho que dava, sim, para o CSA ter vencido essa partida. Venceu o Vitória por 3x1 e empatou com o Fluminense do Piauí lá. O CSA, inclusive, fez uma partida muito ruim. O campo também não ajudava as duas equipes. Mas não é desculpa. Como eu já falei anteriormente, o CSA tinha a obrigação de fazer uma campanha melhor. De dar mais trabalho. Foi uma Copa do Nordeste muito ruim para o CSA. Então, quando eu digo que não é só passar na pré-Copa, por conta disso. Eu acho que você precisa, de novo, eu acho que você precisa passar de fase. Eu acho que isso a competição vai dizendo. No decorrer das rodadas, você vai vendo o que é que a competição lhe oferta. Mas, com toda certeza, o CSA tem que vir para incomodar. Para dar trabalho. Brigar para passar de fase. Isso, com certeza. E como eu disse, aqui nós vimos o Ferroviário, que estava na Série D, passando de fase. Sergipe, passando de fase. Então, o CSA poderia, sim, muito bem, dar mais trabalho. E, nesse ano de 2024, eu acho que o CSA tem que chegar na Copa do Nordeste. Fazer uma boa campanha. No Campeonato Alagoano, o CSA, esse ano, todo mundo viu. Ficou em quinto. Ganhou duas partidas apenas. Ganhou do Cururipe, com o Rogério Correia. E ganhou do Cruzeiro de Arapiraca, na estreia do técnico Marcelo Cabo. O CSA não conseguiu fazer dez pontos no Campeonato Alagoano. Ficou em quinto. Então, só daí, a gente já coloca que CSA e CRB também, vai, entram nessa competição com obrigação de chegar na final. Se, na final, o título acabar não acontecendo, beleza. Mas, aí, você tem que entrar com obrigação de ir para a final. Em 2023, foi a mesma coisa. O CSA fez oito pontos. Também, né, chegou aí em quinto colocado. Também só venceu duas. Acho que a última boa campanha que o CSA teve no Alagoano foi essa aqui. Em 2022, teve uma final antecipada, né? Porque o CRB foi muito mal na primeira fase. Passou de fase, passou em quarto, né? Mas, o CSA, na semifinal, acabou caindo aqui. Mas, foi uma boa campanha, né? No Campeonato Alagoano. No último ano que venceu, o CSA, inclusive, não terminou em primeiro. O CSA terminou em segundo. Nessa época, caíam dois. Mas, aqui, como eu já disse, no Alagoano, o CSA tem obrigação de chegar na final. Se vai vencer ou não, aí é outra história. Eu acho que, na final, o Clássico, ele tem que igualar os desiguais. Com o possível rebaixamento do CRB, eu acredito que coloca uma pressão a mais no CSA para voltar a vencer o título. Hoje, está na zona de rebaixamento e está dando todos os indícios de rebaixamento. Deixando claro, tá? Aqui, eu não estou sendo clubista. Estou falando um fato. Hoje, o CRB está dando todos os indícios de rebaixamento. Caso isso venha a se concretizar, aí colocou uma pressão a mais no CSA para voltar a vencer o Campeonato Alagoano. Pelo menos, essa é a minha visão. Hoje, o CSA tem a obrigação de chegar na final. E aí, na final, a gente vê o que é que acontece. Beleza? Na Série C, em 2023, o CSA ficou na 12ª colocação. Fez ali seus 24 pontos. E, esse ano, conseguiu. Apesar de que, nesse ano, eu acredito que o CSA brigou mais contra o rebaixamento. Naquele ano, eu acho que o CSA foi aquele time meio de tabela. Nem brigou muito por G8, mas também não perigou tanto ser rebaixado. Nesse ano, por todos os problemas que aconteceram, tudo aquilo que a gente já sabe, o CSA figurou mais vezes aqui nesse bloco de baixo. E só conseguiu se salvar, realmente, que a gente conseguiu ter um alívio ali na partida contra o Tom Benz. Contra a Aparecidense, no caso, mas contra o Tom Benz, o torcedor do CSA já se sentia, não. Eu acho que agora a gente vai conseguir permanecer. Eu acho que conseguiu dar uma tranquilizada nesse sentido. Mas o CSA, por incrível que pareça, conseguiu ser melhor na pontuação do que no ano anterior. O CSA ficou em décimo. Inclusive, faz com que o Centro Esportivo Alagoano tenha um jogo a mais dentro de casa. Esse ano, o CSA teve nove jogos dentro de casa. Ano que vem, o CSA terá dez. Tá certo? E esperamos, e aí eu já disse, o CSA tem a obrigação, ao meu ver, de no ano de 2025, o CSA tem que vir para brigar por G8. Então, no ano que vem, o CSA não pode nem pensar em passar por isso de novo. A briga do CSA tem que ser essa aqui. Ah, Paulo, então o CSA tem que brigar entre os quatro primeiros? Não. O CSA tem que terminar ali a primeira fase em oitavo, sétimo, para mim já está ótimo. Porque na segunda fase, a gente sabe que as coisas mudam muito. O Volta Redonda foi o campeão da competição, terminou em quinto. O Botafogo da Paraíba fez o melhor primeiro turno, 41 pontos, e mesmo assim não conseguiu o acesso. São Bernardo ficou em quarto, também não conseguiu. E o Remo ficou em oitavo ali com 26 pontos. Eu acho que foi a menor pontuação para passar para uma segunda fase, que já teve pelo menos nesse formato aí. Mas o Remo passou, e não só passou, como subiu. São dois campeonatos totalmente distintos. Então o CSA tem que brigar aí por G8 no ano que vem, pelo menos na minha visão. Agora vamos para a tela grande, que a gente conversa um pouco melhor. Mas e você? Para você, qual o objetivo que o CSA tem no ano de 2025? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Tamo junto, tá? Não se esquece, se inscreve no canal. Ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é sempre muito importante. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.